Música Vivendo ausente de quem tanto amo Parece que no mundo estou sozinho Lembro do nosso amor sem esperança E sinto imensa falta de carinho Quisera eu lutar contra o destino Mas sei que não tenho força pra isso Você é livre e sei que me ama Mas o meu nome já tem compromisso Quando sentires saudade de mim Cantes baixinho esses versos meus E se um dia casares com outro Peço que não venha dizer-me adeus Esses versinhos bem sabe são seus Mas não confesse é um segredo nosso E se alguém me perguntar seu nome Juro por Deus eu digo que não posso E quando ouvir esta minha canção Tenho certeza lembrarás de mim E eu cantando alivio a alma Desta saudade que não tem mais fim Esses versinhos bem sabe são seus Mas não confesse é um segredo nosso E se alguém me perguntar seu nome E se alguém me perguntar seu nome Juro por Deus eu digo que não posso E quando ouvir esta minha canção Tenho certeza lembrarás de mim E eu cantando alivio a alma Desta saudade que não tem mais fim E a gente se vê que não tem mais fim E você pode se ver E você não tem mais fim E você não tem mais fim Obrigado.